Anderson, imagina só trabalhar 20 horas por dia com apenas um intervalo entre um dia de trabalho e outro de 4 horas. Essa rotina parece humanamente impossível, né Luana? Afinal, sobrariam aí 4 horas para o sono ou para as atividades particulares, né? Pois é, esse foi o entendimento da sessão 2 de dissídios individuais do TST ao julgar o caso de um chefe de cozinha. E quem acompanhou o caso foi o repórter Daniel Vasques. Ele traz os detalhes para a gente. Oi, Daniel. Olá, Luana e Anderson. Exatamente. A SDI-2 anulou sentença que havia considerado válida a jornada de 20 horas diárias alegada por um ex-chefe de cozinha da Casa Fasano, de São Paulo. Na reclamação trabalhista, ele afirmou que trabalhou para o restaurante por mais de 3 anos e que o contrato não tinha registro na carteira de trabalho. Afirmou ainda que a jornada começava às 6 horas da manhã e terminava por volta das 2 ou 3 horas da manhã seguinte, com uma folga semanal. Ele pediu o pagamento de horas extras e adicional noturno. Como o restaurante não apresentou defesa, a jornada foi declarada verdadeira em primeiro grau e os pedidos do chefe de cozinha foram acolhidos. O restaurante ajuizou a ação recisória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, com o pedido de perícia para demonstrar que a jornada de 20 horas por dia, 6 dias por semana, é humanamente impossível de ser praticada. O TRT, no entanto, entendeu que esse tipo de ação não se destina ao reexame de provas. Observou ainda que a empresa havia faltado a audiência para defender e prestar depoimento, embora tivesse sido regularmente citada. Mas, no TST, o entendimento foi outro. O relator do recurso, na sessão 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues, destacou que o tipo de serviço demandava esforço físico e estado de alerta. E a jornada de 20 horas exigiria que o trabalhador dormisse menos de 4 horas por noite. Por isso, votou por anular a sentença no que diz respeito às horas extras. A jornada de trabalho reconhecida na ação matriz, 20 horas diárias por um período de 3 anos e 6 meses, exigiria que o trabalhador dormisse menos de 4 horas por dia, situação fática que desafia a necessidade fisiológica básica do ser humano. E a presunção fática que resulta da revelia não autoriza o reconhecimento de fato impossível. E, por mais que a coisa julgada mereça a proteção do ordenamento jurídico, não se pode conceber como irrescindível uma sentença judicial que está fundamentada em fato impossível, pois a técnica não deve sobrepor a ética do que resultaria descrédito ao Poder Judiciário e ao valor intrínseco de suas decisões. Ao redefinir as horas extras, o ministro considerou o depoimento do chefe de cozinha na audiência inicial, quando ele admitiu folgar uma vez por semana, além dos domingos. O relator citou ainda as provas referentes aos eventos realizados pelo restaurante. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 concluíram que a jornada de trabalho era de 11 horas com 30 minutos de intervalo, 5 dias por semana. Desse modo, o trabalhador vai receber as horas extras pelo serviço prestado depois da oitava hora diária, com o respectivo adicional noturno. Após o julgamento, o trabalhador entrou com embargos de declaração que ainda não foram julgados. Luana Anderson. Ok, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.